Olá, eu sou Sinead McLaughlin e você está assistindo ao Market Glance, um panorama das principais notícias que poderiam afetar seus negócios, trazido por Investing.com e do Cascope TV. O dólar fechou a semana mais baixo diante das outras moedas principais na sexta-feira, registrando a segunda queda semanal consecutiva, uma vez que novos dados econômicos ressaltaram as preocupações de que a recuperação está perdendo impulso. O par-euro-dólar subiu para 1,0874 no final da sessão, encerrando a semana com ganhos de 0,61%. O dólar também foi negociado em baixa diante do iene e o par caiu 0,51% para uma mínima de uma semana de 118,98. A libra também se valorizou diante do dólar mais fraco e o par-libra-dólar subiu 0,88%, ficando a 1,5188 no final da sessão na sexta-feira. As ações asiáticas atingiram máximas de sete anos após grandes ganhos de alguns gigantes americanos de tecnologia, mas os investidores estão cautelosos antes das reuniões do Banco Central nos Estados Unidos e no Japão. E em relação ao impasse nas negociações entre credores e a Grécia, o maior índice de ações da região Ásia-Pacífico do MSCI, fora do Japão, subiu 0,7%, enquanto Nikkei permaneceu estável. As ações continentais chinesas dispararam e o índice composto de Xangai subiu 2,1%, para máximas recordes de sete anos. Os preços do ouro encerraram a sessão na sexta-feira, nos níveis mais baixos, em quase cinco semanas, uma vez que os mercados globais de equities se recuperaram, atingindo patamares recordes quase históricos, reduzindo a atração do metal precioso. Na COMEX, os futuros do ouro para entrega em junho atingiram uma mínima intraday de 1.174,10 dólares a onça-troy. Também na COMEX, os futuros da prata para entrega em maio terminaram a sessão na sexta-feira a 15,63 dólares a onça-troy, uma queda de 1,22%. Na média semanal, a prata perdeu 3,65%, registrando a quarta queda semanal consecutiva. O cobre para entrega em maio subiu 2% na sexta-feira, ficando a 2,748 a libra. Em função de especulações de que os formuladores de política na China terão que introduzir mais medidas de estímulo para impulsionar a economia com crescimento morno. Apesar da alta de sexta-feira, os preços do cobre caíram 0,94% na média semanal. Os contratos futuros do petróleo cru foram mistos na sexta-feira. Os preços do Brent, negociados em Londres, atingiram o patamar mais alto do ano, enquanto os futuros do petróleo em Nova York fecharam com uma ligeira queda. Na ICE, em Londres, o Brent para entrega em junho atingiu uma máxima intraday de 65,80 dólares o barril, o maior nível desde 10 de dezembro. Antes de encerrar a sessão na sexta-feira, a 65,28 dólares o barril, os futuros do Brent subiram mais de 16%, mas os preços ainda indicam uma baixa de 43% desde junho, quando os contratos futuros quase chegaram a 116 dólares. Na bolsa mercantil de Nova York, o petróleo cru para entrega em junho caiu 1,02%, encerrando a semana a 57,15 o barril. Isso encerra essa edição do Market Glance, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações. Até mais!